Boa noite, pessoal. Boa noite a todos, todas e todos que estão aí nos assistindo. Eu sou a Sofia Franco e está começando agora mais uma edição do Mediato Entrevista. No episódio de hoje, hoje nós vamos conversar com o Eduardo Pascoal. Já, já eu vou chamar ele para se juntar à nossa conversa. E só lembrando a todos que estamos aí na nossa segunda temporada de episódios do Mediato Entrevista. Começamos essa iniciativa em julho do ano passado, de 2020. Então, o Mediato Entrevista é uma iniciativa do grupo de estudos em linguagem e práticas midiáticas, o Mediato, que é sediado na Escola de Comunicações e Artes da USP e reúne pesquisadores que trabalham com temas relacionados à comunicação, linguagem e mídias. Aqui nas lives do Mediato, a gente tem o objetivo de compartilhar um pouco do trabalho realizado pelos integrantes do grupo, promover conversas com pesquisadores de outras instituições e também com alguns profissionais da área da comunicação, para ampliar esses debates e ir além dos muros das universidades e da academia. Hoje, nós vamos continuar aí apresentando alguns dos integrantes do nosso grupo. Então, sejam bem-vindos, vamos entrando. Enquanto isso, eu vou chamar aqui o nosso convidado de hoje, o Eduardo Pascoal. E também queria convidar todos a interagirem pelo nosso chat aqui, pela caixinha de comentários que vocês podem ver aí embaixo. E também a seguir o Mediato nas redes sociais. Então, podem seguir a gente aqui no Instagram, na página do Facebook. Também dá uma conferida lá no nosso blog, no site usp.br barra mediato. Então, deixa eu convidar aqui o Edu para se juntar a nós na nossa live. Oi, Sofia. Oi, Edu. E aí, tudo bem? Tudo bom? Boa noite. Boa noite para todas as pessoas que estão com a gente também. Boa noite. Então, pessoal, este é o Eduardo Pascoal, nosso convidado de hoje, do Mediato Entrevista. Ele é doutorando do Programa de Pós-Graduação em Meios e Processos Audiovisuais, da USP. E vem desenvolvendo aí uma pesquisa, né, sobre ancoragem e engate no cinema brasileiro recente. E em nossa conversa de hoje, nós vamos falar um pouco mais sobre esse diálogo, né, entre as produções audiovisuais brasileiras e o político, né? Como que essas, qual que é essa relação, qual que é esse diálogo estabelecido entre o cinema e o político. Bom, então, Edu, primeiro, acho que a gente podia começar conversando um pouquinho, né, para as pessoas irem te conhecendo e entenderem um pouco de onde vem essa pesquisa, né? Acho que seria interessante você retomar um pouco das suas discussões anteriores, né, e como você chegou até aqui ao doutorado. Lembra, no mestrado, você já pensava um pouco sobre essas questões de interpretações e leituras, né, de obras audiovisuais do cinema brasileiro, na sua pesquisa, que era sobre a construção de um entremeio narrativo, a leitura hibridizante, em viajo porque preciso, volto porque te amo, e sertão de acrílico azul piscina. Então, acho que você podia retomar um pouquinho ali das discussões que você fez no seu mestrado e como elas te trouxeram até a discussão atual que você está desenvolvendo no doutorado. Tá ótimo, Sofia, obrigado. Obrigado pela apresentação também. Bom, no meu mestrado, eu estudei, já faz um tempinho, então a gente faz as pazes de novo com a pesquisa, né? A gente fica um tempo longe, depois se aproxima de novo e volta a gostar da pesquisa, do tema, porque a gente fica tanto tempo conversando com ele, com o filme, tudo que a gente fica um pouco distante. Mas no mestrado, eu pesquisei um filme do Carinha e Noze, do Marcelo Gomes, de 2009, O Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, e que, aliás, está na Netflix, estreou faz pouco tempo, faz alguns meses, já está disponível na Netflix, que é algo muito bom, né? A gente vê também o cinema brasileiro circulando por outros espaços e outros, não só o cinema de nicho ou cinemas já clássicos que passam esses filmes, mas também as plataformas, né? Isso é bem legal. E o Viajo, ele começa com um projeto muito anterior do Carinha e do Marcelo Gomes, que começa em 99, quando eles viajam por seis estados da região nordeste do país e eles tinham uma intenção de filmar feiras de rua, enfim, mercados públicos, e eles tinham essa ideia de filmar essas feiras sem um propósito muito definido ainda. E aí eles produzem um material extenso, em 2003 eles editam esse material como um curta documental, que chama o Sertão de Acrílico, Azul Piscina. E aí esse curta, depois, em 2009, ele é revisto, reeditado e se transforma num longa ficcional, né? Do Viajo Porque Preciso, Volto Porque Te Amo, que conta a história de um geógrafo que vai percorrer esses estados do nordeste brasileiro, pensando um pouco na transposição de um rio, isso não fica muito claro na narrativa, mas a ideia é um pouco essa. E o que eu achava muito interessante desse filme, continuo achando, que eu acho a narrativa muito intrigante, é que ele é todo composto por um personagem que não aparece imageticamente. Toda a composição do personagem é feita pela voz. e a voz é do Irandir, que é um ator que na época não era tão conhecido, ele já tinha feito alguns trabalhos na TV e era muito mais conhecido do cinema, mas não é tão óbvio essa construção imagética do personagem a partir da voz. Então isso eu já achava muito interessante, esse jogo dos diretores com esse personagem que não aparece no filme, né? Ele tá ali o tempo todo, mas a imagem dele não se concretiza, é só a partir da voz e dessa visão dele, desse trajeto. E também o que me intrigava naquela etapa da pesquisa, durante o mestrado, é que é um filme híbrido, ele não é muito um documentário, porque ele é composto por essa narrativa ficcional, ele é remontado, mas ele parte dessas imagens referenciais. Então isso começou a me intrigar como objeto, como indagação da pesquisa mesmo. Como é que se faz esse entremeio narrativo? Como é que se constrói essa hibridização, essa junção de vários campos, a ficção, o documentário, como é que isso se dava na obra? O filme ensaio, porque ele também é um filme bastante subjetivo, então isso foi algo que me motivou no começo dessa pesquisa do mestrado, até chegar a essa ideia das leituras, da forma como o espectador olha para esses objetos e para os filmes e pode encontrar alguns traços documentais, ficcionais, ensaísticos, em filmes que não são necessariamente indexados, que não se colocam como ficções ou como documentários. E aí eu percebi que havia um conjunto grande naquela época de filmes que se propunham mais ou menos esse embaralhamento das fronteiras entre documentário, ficção, filme e ensaio. Na mesma época de 2009 tem Pacific do Marcelo Pedroso, tem o Doméstica do Gabriel Mascar, um pouco depois, em 2012, mas eram filmes que borravam um pouco essas fronteiras entre a ficção e o documentário, e eu achei isso bastante interessante. Então essa foi um pouco a proposta daquela época do mestrado. E aí quando eu terminei essa pesquisa, eu percebi que também tinha uma forma de leitura dos filmes que diferenciava apenas dessa indexação, que era fora da obra. Então esse fora da obra passou a me interessar bastante. E aí foi um pouco esse o caminho que me levou até a indagação do doutorado, que era como que se dava esse diálogo do espectador com o filme e também como que o filme, ele dialogava com o contexto. E a partir dessa questão, dessa indagação de pesquisa, desse primeiro direcionamento, eu comecei a encontrar muitos reflexos do político e do social nesse diálogo, nesse encontro, tanto do filme com o contexto, quanto do espectador em relação ao filme. E aí tem toda a trajetória do doutorado. Mas eu acho que o mestrado foi um pouco essa a ideia, né? De encontrar esses entremeios narrativos, esses filmes que não são só uma coisa, que eles são um conjunto de muitos territórios do cinema, né? De muitos campos da ficção, do documentário, do filme-ensaio. Ele transita muito por todos esses campos. Então, no mestrado foi um pouco essa a ideia. E também muito, eu acho muito legal hoje a gente poder ter acesso a esses filmes. Acesso, como eu disse, né? O Viagem está na Netflix, coisa que na época que eu fiz o mestrado ele ainda não estava. Então, também era um filme que não era tão visto, acho que como é hoje, né? Apesar da gente não ter acesso às estatísticas da Netflix, mas eu acredito que ele é um filme que consegue ser mais visto do que foi naquela época. Bom, aí você trouxe aí uma questão que foi algo que começa, então, a trazer para a nossa discussão, que foi a sua percepção de que essas leituras que você foi observando sobre os filmes traziam questões que estavam ligadas ao político e ao social, né? E aí você decidiu entrar um pouco mais nessas relações, agora na pesquisa do doutorado, né? Então, como é que surgiu essa nova pesquisa, essa nova fase da pesquisa, que vai, então, em busca desse diálogo dos filmes com o político e o social? Eu acho que o doutorado começou por alguns exemplos que eu via ocorrer, alguns casos que eu via ocorrer com os filmes que eu achavam muito intrigante. Um deles foi o de Aquarius. Isso aconteceu em 2016, quando Aquarius foi lançado. E Aquarius estreou em Cannes, que é um festival internacional na França, que é um dos festivais internacionais mais importantes para esse respaldo também do filme e essa validação da crítica, né? Enfim, desses circuitos cinematográficos para o filme. E quando ele estreou em Cannes, ele estreou no dia 17 de maio em Cannes. Pouco tempo depois, foi aquela votação absurda da Câmara em relação ao processo de destituição da Dilma. Então, foi a primeira votação pela minha família, aquela coisa toda que a gente conhece. E logo depois, isso foi no dia 12, no dia 17, ele estreou em Cannes. E quando ele estreou, a equipe de produção, os atores, os diretores, os produtores, eles fizeram uma manifestação no tapete vermelho com plaquinhas de que o Brasil passava por um golpe de Estado, de que o que estava acontecendo no Brasil ameaçava a democracia e tudo mais. E aí, quando Aquarius volta para a circulação brasileira, ele já entra muito nessa perspectiva da circulação política, desse cenário político-institucional que estava acontecendo no momento com o processo da Dilma, o processo de impeachment da Dilma. E Aquarius é interessante porque ele tem toda uma cronologia que dialoga com a cronologia do político-institucional, que ele estreia nas salas comerciais no dia 1º de setembro e no dia 31 é quando a Dilma é destituída do cargo. Então, definitivamente, quando o Michel Temer assume definitivamente o governo. Então, tem esse diálogo constante com o político-institucional. E aí, quando ele vai para as salas de cinema, foram recorrentes as manifestações de fora, Temer no fim e tudo. E independente de fazer qualquer associação, que eu acho que até é muito simplista entre a personagem principal e a Dilma, acho que não é muito isso que o filme, só isso que o filme se propõe, mas há uma leitura desse filme no contexto político-institucional, há um diálogo. Então, isso começou a me intrigar também. Há uma leitura fora da obra que também direciona a maneira como as pessoas olham para a obra. Então, essa é uma dimensão do político que eu comecei a perceber, que a pesquisa começou a investigar nos filmes produzidos no período. Fora isso, nós fomos investigar um conjunto de filmes produzidos frutos de políticas públicas no período, que isso é algo que também acontece de forma muito intensa. Em 2018, o Brasil atinge o recorde de produções de longas metragens catalogadas pela Ancine, que são longas metragens institucionalizadas e de um circuito oficial. Mas em 2018, há um recorde desse número de longas metragens que a gente nunca tinha tido antes. E é fruto de anos de políticas públicas, que começa desde a retomada, com as políticas de incentivo fiscal, depois com a criação da Ancine, já com investimentos diretos, e com o Fundo Setorial Audiovisual em 2012, que aí sim são apoios diretos por meios digitais. E esses editais têm vários propósitos que também dialogam com o político, que é, por exemplo, a produção em todos os estados brasileiros, que é algo que não acontecia antes, a distribuição desses recursos em todos os estados. Uma produção que também era incentivada fora dos eixos tradicionais do audiovisual dos polos Rio-São Paulo. Então você começa a ter polos de produção em vários outros estados do país, como Minas Gerais, em Contagem. Você tem um polo grande com a filmes de plástico, e todos os produtores e produtoras de lá. Você tem em Brasília, como a região de Brasília, na Grande Brasília, em... Nossa, me fugiu o nome. Mas é o polo de produção do Adler Queiroz. E você tem, na Bahia, você tem um polo de produção grande também. Em Pernambuco, que já era um cinema consolidado, mas ele passa a produzir mais. Enfim, você tem uma série de outras produções que fogem desse eixo Rio-São Paulo. Isso na política institucional de incentivo à produção. Então você tem vários diálogos com o político só nessa composição desse cenário de 2012 a 2018. E aí você tem também o contexto político institucional, que muda completamente. Desde as manifestações de 2013 até 2018, enfim, 2016, com a mudança de governo, e depois de 2018, com tudo que a gente sabe, a polarização no país, etc. Então, tudo isso vai compondo um cenário para seis cines, exatamente. Rosana, Rosana Paulone no chat, obrigado. Então, tudo isso vai compondo essa mudança desse cenário de produção cinematográfica no país. E aí, quando eu fui olhar, a pesquisa vai investigar esses longas-metragens a partir da lista institucional da Ancine, quer dizer, para chegar lá tem todo esse percurso, esses produtores só conseguem chegar nessa institucionalização por meio da Ancine, passando por todas essas políticas públicas que diversificam um pouco esses agentes. eu encontrei uma diversidade de temáticas, mas que, de certa forma, elas tendiam a uma interpretação do político e do social. E era recorrente nos filmes do período. Tem um número muito grande de filmes que falam sobre isso, que tematizam o político e social. Então, a primeira abordagem da pesquisa foi essa, foi uma questão temática, de encontrar nesses filmes relações ou tematizações do político e do social. Desde as intimidades, que são essas, essa perspectiva do político a partir do espaço da casa, enfim, de uma dimensão íntima, mas que revela uma, ecos do que acontece socialmente, né, do que acontece em uma perspectiva maior, até o político institucional representado nos filmes, que acontece principalmente depois de 2016, com uma série de documentários e filmes que discutem tudo o que aconteceu no país, no caso do processo de impeachment da Dilma e toda essa mudança também. Então, são vários diálogos com o político diferente, né, desde a produção, com esses novos polos, esses novos agentes, passando pela circulação desses filmes num contexto político já modificado, num contexto político institucional modificado e muito efervescente, com muitas mudanças muito rápidas, até a própria temática dos filmes. Então, há um diálogo do filme com o contexto, a partir da sua temática e do contexto social, né, do contexto político e social, e há também uma relação do espectador com o filme, que interfere nessa leitura do político e tende, de certa forma, a uma leitura do político. Acho que é um pouco por aí que foi o início da pesquisa do doutorado, né, buscando essas várias formas de contato, de diálogo com o político nesse conjunto de filmes. Bom, Edu, e aí pensando nessas questões, né, de filmes que, por terem participado aí de um processo de políticas culturais, de incentivo à produção cultural em outros lugares, em outros territórios, também por outros agentes, né, por outros atores sociais, talvez a gente pode estabelecer alguma relação, né, que esses filmes trazem com as disputas narrativas, identitárias, de representatividade, né, as demandas sociais que também vão acabar recaindo um pouco nos filmes. Talvez nem sempre na temática que o filme se propõe, mas também como esse filme é recebido ou interpretado quando ele chega até o público, quando ele circula, né. Como é que você avalia um pouco essas relações? Isso é muito importante, assim, é até meio triste a gente pensar em tudo que foi feito nesse sentido, né, da representação, mas também da representatividade no cinema, que foi muito importante nesse período, porque hoje a gente tem um desmantelo completo das políticas públicas, né, uma aniquilação dessas políticas públicas construídas numa sequência de acertos desse direcionamento, né. O último deles, em 2018, foram os editais específicos para filmes produzidos em termos de raça e gênero, principalmente para aumentar a quantidade de mulheres negras na direção e na produção, que é algo que era mínimo, ínfimo no cinema. No caso de mulheres negras na direção de longas-metragens institucionalizados, não havia há muitos anos, a primeira dessa nova leva, né, em 2017, foi a Glenda Nicasio com Café com Canela, antes disso, só em 84, que havia tido uma diretora, uma diretora negra num longa-metragem, né, com o Amor Maldito, mas, mas então há essa mudança, dessa, há uma reivindicação por essa representatividade no cinema, a partir dessas políticas públicas inclusivas, para produzir uma diversidade maior, ou pelo menos tentar minimamente rever esses padrões do cinema, né, que eram muito restritos, né, nessas questões de raça e gênero, e também há uma temática que dialoga com esse cenário político muito forte no período. A gente tem um exemplo bem clássico, que ficou muito conhecido nessa questão, né, nessa dinâmica da representação e da representatividade, que foi Vazante, que foi um filme de 2017 da Daniela Thomas, que ele estreou no Festival de Brasília, o Festival de Brasília é um festival muito conhecido nesse cinema autoral, nesse cinema de autor, já é um festival bastante consolidado no país, e ele estreou numa sessão nobre, num sábado à noite, inclusive no mesmo festival que estreou o Café com Canela, da Glenda Nicasio e do Ari Rosa, e quando ele foi recebido, quando ele foi, a primeira vez que ele foi assistido, gerou um desconforto muito grande nos produtores, na plateia, especialmente nos produtores e produtoras negros e negras que estavam na sala, pela forma como ele tematizava, ele produzia imagens relacionadas às pessoas escravizadas, porque ele se passa no início do século XVIII, ele é um filme todo preto e branco, ele tem uma preocupação em manter uma estética mais realista com a época, então toda a iluminação do filme ela é feita com luz natural, não tem nenhuma luz artificial no filme, tem um cuidado muito grande de uma produção, ele é uma super produção para o cinema brasileiro, ele tem um orçamento de mais ou menos 7 milhões, 6 milhões e um pouco, então ele é uma grande produção para o cinema, só que quando ele é recebido há uma reivindicação de uma outra representação daquelas pessoas e também há uma questão da representatividade, o que se discute muito na época, que continua se discutindo, é quando um diretor ou uma diretora negro ou negra vai ter acesso a um orçamento de 7 milhões para um filme como esse, para poder também contar outras histórias, então tem esse debate, no caso de Vazante, esse debate tomou conta da circulação do filme, foi o debate que mais sobressaiu, e aí nisso também a pesquisa de doutorado avançou um pouquinho, porque eu tento enxergar também, nós tentamos na pesquisa, enxergar como que há essa dimensão política na circulação do filme, porque Vazante, apesar de ser um filme que teve toda essa polêmica no Festival de Brasília, que é um festival de autor, que é um festival de uma circulação de filmes ainda restrito, ele acabou gerando um comentário, gerando ruídos para o filme, para a circulação do filme, que chega até o programa do Bial, que é algo que não é tão óbvio para esse circuito de circulação, para essa circulação do cinema de autor, ele chega no Bial e há um programa do Bial especial para discutir Vazante com a Daniela Thomas, com o Joel Zito e com a Ana Maria Barbosa, então tem uma... todo um trajeto do filme que chega até o massificado, por mais que, tudo bem, o programa do Bial também é um programa que tem uma questão, enfim, ele não é... Ana Maria Gonçalves, desculpa a altura, que ele não tem tanto uma... ele é um programa da noite, não é na Fátima Bernardes, o Que Horas Ela Volta foi para a Fátima Bernardes, que é o programa mais visto, mas mesmo assim, mesmo nesse programa que tem as suas questões na grade da Globo, que é um programa considerado cult, enfim, esse programa do Bial, ele leva questões relevantes para debates culturais, etc., mas ele tematiza esse filme de uma forma que dê conta também dos ruídos que o filme produziu na circulação, então ele leva essas pessoas, esses agentes, para falar sobre esses ruídos, para comentar sobre isso, para dar sua opinião também sobre essa circulação da obra, a estética da obra e como essa obra representa aquelas pessoas escravizadas, então também tem essa ideia de dar conta da circulação da obra, não só da temática, da narrativa, ela já é uma outra forma de ler o filme, o filme já entra nessa leitura mais política, de um contexto, é como se não desse para falar de vazante sem falar do que vazante provocou, e isso é algo que eu levo bastante em conta na pesquisa, na hora de olhar para os objetos, esses objetos que não há como falar do filme sem falar o que o filme provocou, sem falar o que o filme, como o filme circulou, então isso é bastante importante para a pesquisa. Não sei se eu respondi a sua pergunta, espero que sim. Sim, sim. Bom, então pensando nisso, Edu, você trouxe aí uma questão, que é como esses filmes às vezes conseguem romper um pouco essa barreira ou esse circuito mais restrito de um nicho do cinema mais oculto, vamos falar assim, dos filmes de autor, dos circuitos dos festivais, e começa a entrar para um debate mais ampliado, inclusive um debate bastante midiático, um filme que vai parar no programa do Bial ou na Fátima Bernardes, e que também circula nas redes. Hoje a gente tem uma circulação ampliada de uma expansão, como você traz em alguns dos seus textos, essa crítica, que é uma crítica expandida, um espaço público de circulação do filme que cria esse complexo crítico, como você chama em alguns textos, mais expandido, que não é só feito pelos críticos já consagrados ou críticos tradicionais do cinema, mas que entra aí uma circulação de opiniões de várias pessoas que aí vão também trazer outras interpretações dos filmes. Como que essa ampliação da circulação, essa expansão do circuito e do complexo crítico influenciou nessas possíveis leituras sobre o filme. Eu acho que para falar disso eu vou dar o exemplo de um filme que eu acho que é o mais fácil. Na pesquisa a gente fica muito nessa, de olhar para os objetos e ver o que os objetos, o que emerge dos objetos ou como eles dialogam com a teoria e com a metodologia e tal. Um desses exemplos do que você comentou, Sofia, eu acho que é o Que Horas Ela Volta, que é um filme que ele foge um pouco desse cinema do que a gente pode chamar de um cinema de nicho ou de um circuito muito delimitado do cinema brasileiro e ele se torna um produto muito visto e ele sempre retorna nessa questão do político. Eu vou começar do fim para voltar depois para ele que é ultimamente, nos últimos tempos, sempre que há uma declaração, por exemplo, como a do ministro da economia que diz que filhos de porteiro não deve ir à faculdade, o Que Horas Ela Volta retoma como um meme, atualizando a circulação do filme. Claro que há uma temática, o filme tematiza de certa forma isso, com a Jéssica entrando na FAO, o Fabinho não conseguindo passar no vestibular, até tem um meme que diz que tudo começou quando a Jéssica entrou na FAO e o Fabinho não, o ódio ao PT e tudo mais. Então, tem essas circulações, essas circulações nas redes, o filme volta como um meme ou volta com essa dimensão política, mas há uma ampliação também da visualização e dos comentários sobre esse filme, Que Horas Ela Volta, diferente dos outros filmes da Ana Mulaietti, o É Proibido Fumar, o do Valdiscos, o É Proibido Fumar tinha a Glória Pires como protagonista e mesmo assim é um filme de autor, um filme que foi bastante visto, mas não foi tão visto quanto Que Horas Ela Volta. Com Que Horas Ela Volta ela alcançou um público muito maior, claro que tem a figura da Regina Cazé como protagonista, que a Regina Cazé é alguém bastante conhecida por um grande público, principalmente pela Globo, pelos programas que ela tinha feito antes, mas toda vez que Que Horas Ela Volta passa na TV há pico de audiência, então ele já passou umas cinco vezes mais ou menos na TV aberta, além da estreia da Tela Quente, que foi um dos principais filmes do ano que ele estreou e sempre que ele volta na Tela Quente há trend topics do Twitter, todo mundo comenta sobre o filme, tem picos de audiência e é interessante como os espectadores tentam decifrar porque a Globo programou Que Horas Ela Volta. Teve uma vez que ele passou, que foi em 2018, entre o primeiro e o segundo turno das eleições, então diziam, olha, tá vendo, a Globo tá passando Que Horas Ela Volta pra as pessoas verem o perigo que é votar na extrema direita e como isso pode impactar nas políticas públicas e na ideia de país. Ele passou novamente depois em 2019, que tinha, depois de alguma dessas decisões escabrosas do governo, e aí sempre isso volta, olha, a Globo tá tentando chamar a atenção das pessoas pra esses perigos de não se olhar pra educação. Outro exemplo foi quando ocorreu um problema com o marido da Ivete Sangalo, que ele falou que foram as funcionárias domésticas que, e foi numa live com a Regina Caser, que foram as funcionárias domésticas que tinham levado o Covid pra casa deles, e aí o Que Horas Ela Volta retoma novamente, o cartaz do filme retoma novamente nas redes como uma forma de explicar esses acontecimentos e também de fazer uma interpretação política sobre eles, sem necessariamente dizer muito mais que o cartaz do filme. Então o próprio cartaz, a montagem do cartaz com a figura do Daniel Cadim, que é o quem, né, quem foi o protagonista dessas questões e dessas falas problemáticas. Quando ele é colocado nesse cartaz, já se explica um pouco o contexto, a direção que isso tem, e também um pouco essa crítica, essa fala dele. Então o filme, ele é usado nessa perspectiva como essa ferramenta do político, essa crítica ao político e também pra explicar um pouco esses ruídos dessa circulação e do que acontece no contexto político-social brasileiro, sem necessariamente dar muito mais detalhes. Ele já é um produto cultural que explica essas circulações, né. E aí ele expande também, ele não fica só nesse cinema de autor ou nesses circuitos mais fechados, mas ele se expande e muita gente dialoga com o filme, produz leituras, interpretações a respeito da obra, que não estão mais só na narrativa do filme, não estão mais só nessa visão da Regina Cazé como a Val ou como ela, a questão dela com a Jéssica e como a Jéssica também consegue passar na faculdade, algo que não se via antes, ou como ela vai buscar a Jéssica no aeroporto e não na rodoviária, que tudo isso está colocado no filme, mas ele também ganha outras dimensões do político, né, ele ganha outras dimensões, ele dialoga de uma outra forma com o contexto de acordo com a variação do próprio contexto. Então, quando ele passa na sessão da tarde e esse contexto político ele se altera, a leitura do filme também se altera e ele passa a ser não mais um retrato daquele período, mas uma crítica ao período que a gente vive, sabe, então são essas formas de ler o filme de acordo com a relação contextual também, que é interessante. Sim, e aí acho que você trouxe uma questão que é bastante interessante, que é as formas como esses filmes se tornam disponíveis para o público, né, como o público pode acessar esse tipo de conteúdo. Mais cedo, na live, você tinha falado como os filmes que você estudou, por exemplo, no mestrado, hoje estão disponíveis na Netflix. Então a gente tem uma forma de acesso a esses filmes que é a forma pelas plataformas, né, hoje a gente tem aí diversas plataformas que têm conteúdo nacional, internacional, mas que é bom que elas tenham tentado, tenham, estejam tentando, né, trazer conteúdos nacionais diversificados, né, de vários contextos para as suas, para os seus menus ali, para os seus catálogos. Mas ao mesmo tempo, você também menciona nesse último caso do Que Horas Ela Volta, como a TV aberta ainda cumpre uma função talvez bastante importante de circulação mesmo, né, a TV aberta, ela ainda é um veículo de comunicação, um meio de comunicação de grande alcance, né, aqui no Brasil a gente tem a TV aberta alcançando mais de 90%, quase mais de 95% do nosso território. Então, ainda é um grande, uma grande forma de você fazer algo chegar ao grande público, né. Então, como é que você vê essas diferentes formas de acesso e de consumo desse cinema brasileiro, né? Não, com certeza. A TV é o... Toda a nossa cultura audiovisual, ela é muito mais formatada pela... muito mais influenciada pela TV que pelo cinema. Isso é... Eu concordo completamente. isso é indiscutível, né? Pelas telenovelas que são muito importantes nesse... Nesse imaginário audiovisual, nessa cultura audiovisual que a gente tem. A gente é muito mais formado pelas telenovelas do que pelo cinema, né? Isso é... Acho que é... É fundamental a gente pensar isso quando olha pra esse cinema também, né? Dessa predominância da TV. E eu acho que mesmo com as plataformizações, a gente tem... Tem um colega, o Thiago, que tá estudando isso agora no... Do Mediato também. Ele estuda essas plataformizações de conteúdo, né? Como que esses filmes vão pra Netflix e pra outras plataformas. Mas eu acho que ainda assim é muito restrito. Porque qual a porcentagem da população que primeiro tem acesso a essas plataformas que são pagas? Então você já... Já entra nesse... Nesse problema social. A gente não tem isso de forma... Distribuído igualmente pras pessoas. Segundo é quantas pessoas no Brasil têm acesso a uma internet que aguenta essas plataformas. A uma internet banda larga, que você consegue ver séries e tudo. Então sempre que a gente fala disso, Netflix ou qualquer outra plataforma que seja, a gente tá falando de uma certa bolha, de um certo nicho ainda, né? Então por mais que seja muito bom, eu acho que é fundamental esses filmes brasileiros estarem nessa plataforma, a gente tem sempre que lembrar dessa questão da TV aberta. E eu acho que quando você faz com que esse cinema... Quando esse cinema chega à TV aberta, algo mudou. Quando ele chega ali é porque algo mudou desde a produção até a circulação do filme. Ele se tornou tão relevante que é impossível ele passar fora da TV aberta, é impossível ele não passar na TV aberta. Isso eu vejo muito no caso de Caras Alavolta. Não dava pra Caras Alavolta não estrear na tela quente com tudo que tinha se feito antes. Claro que aí tem questões de mercado, óbvio. Ele é... ficou produzido pela Globo Filmes, tem toda uma... uma influência da Globo também no cenário da produção do cinema hoje, desde a criação da Globo Filmes isso fica muito forte na presença da Globo. Mas quando ele chega na TV aberta ele ganha outra dimensão. Eu acho que há sempre esse diálogo entre o cinema e a TV só que de formas diferentes que nem voltando muito muito lá atrás do cinema novo você teve essa migração de um... de produtores do cinema novo pra as telenovelas. Isso foi muito forte na década de 70 quando a produção do cinema novo cai. Enfim, fica... não tem mais tantos incentivos pra produção. Então eles migram pra TV aberta. Depois você tem uma outra... um outro diálogo com a... entre telenovela, entre TV e cinema que eu acho que é mais recente pós Cidade de Deus. Você tem ali uma estética em Cidade de Deus que é bastante realista que tem uma... estética da violência muito realista que vai migrar pras novelas, né? De Cidade de Deus pra Avenida Brasil você não tem... você tem um lapso de tempo grande mas há um eco do Cidade de Deus ali naquela... na forma como as telenovelas elas também modificam a sua estética e a sua narrativa a partir desse cinema. Então eu acho que é um diálogo constante. E aí que horas ela volta faz isso também na figura da Regina Cazé. Então o filme é mais visto porque a Regina Cazé é uma figura muito conhecida mas ele também tem que ir pra TV porque ele se torna... ele passa a ser comentado por uma série de fatores. Então há sempre esses diálogos e esses caminhos entre cinema e telenovela. E eu acho que um pouco a minha curiosidade na pesquisa mais agora pro fim nessa etapa final é compreender como se dá esses diálogos esses circuitos como é que é esse caminho e aí analisar esse político também por meio da circulação massificada. Quando o cinema esse cinema que eu trato na pesquisa ele chega na TV é porque também alguma coisa mudou nesse trajeto porque não é um espaço de circulação tradicional pra esse tipo de filme de nicho ou de autor ou seja lá como a gente vai chamar. Ele tá muito mais restrito a um circuito de autoria dos festivais e de espaços pra esse cinema do que pra TV. Então quando ele chega até lá tem todo um caminho que não é só um caminho temático mas também um caminho da própria ideia de produção do cinema e desse diálogo entre cinema telenovela a cultura audiovisual do Brasil que mescla esses campos o tempo todo que influencia que faz com que esses filmes cheguem até lá. Então acho que é interessante sempre a gente pensar nisso. Primeiro cinema como comunicação isso é fundamental a gente tá falando dessa perspectiva na pesquisa do cinema com essa perspectiva da comunicação de como pensar esses filmes quando eles circulam porque a gente também é muito mais complicado a gente pensar no filme pelo menos pra minha pesquisa no filme nele mesmo eu sempre tô pensando no filme em diálogo com a circulação e com o contexto mas também no cinema como comunicação quando ele atinge um público quando ele atinge os espectadores e quando ele passa a circular nesse contexto político-social isso são dimensões bastante importantes pra pesquisa. Pensando nessa questão da circulação e dessa expansão ou também até pensando pode ser um encurtamento é o encurtamento dos caminhos e das barreiras das fronteiras entre a mídia mais massificada ou que tem mais audiência e esses nichos esses filmes que passavam em circuitos mais limitados mais fechados entra bastante a questão que a gente tocou um pouco mais cedo das mídias sociais de uma reverberação de um eco que ressoa nas mídias sociais como que você vê essa participação do público nas redes tanto de uma perspectiva de influenciar talvez um pouco nas interpretações ou de trazer novas leituras para os filmes como na proposição talvez de novas produções ou de novos caminhos para a produção né eu acho que o papel das redes ele aumentou muito principalmente em relação ao cinema porque a gente de novo voltando a cultura audiovisual do país a gente tem uma influência do público muito mais direta no caso das telenovelas então sempre tem aquele personagem que o público não gosta o personagem que todo mundo rejeita que morre logo no começo da novela e ao mesmo tempo o personagem que todo mundo acha que enfim os autores os diretores acham que não vai vingar muito e ele toma um papel muito grande na obra e eu acho que com as redes sociais isso também acontece num diálogo com a obra e aí eu vou usar um exemplo que está na pesquisa também que é do Praia do Futuro Praia do Futuro é um filme produzido dirigido pelo Carinha e Noz em 2014 e ele tem como protagonista o Wagner Moura que é um ator que na época já era muito conhecido ele tinha feito os dois tropas de elite ele tinha feito novela das oito ele era assim um tanto um galã no caso da novela das nove como um personagem muito violento dessa masculinidade viril hegemônica e aí quando ele faz o Praia do Futuro há um problema na circulação que também dialoga com o contexto de aumento de uma certa vigilância moral enfim e também de um retrocesso político nas pautas dos direitos humanos e aí o filme ele começa quando o filme começa a circular nos cinemas há relatos de pessoas que levantam e vão embora nas primeiras cenas de sexo que ele interpreta um salva-vidas que tem uma relação homoafetiva que se apaixona por um alemão e vai com um alemão pra Berlim enfim passa a viver lá e aí as pessoas se incomodam com essa cena levantam e levantam no cinema mas o interessante apesar desse desse fato bem enfim ruim mas que demonstra muito também o cenário político brasileiro da época de 2014 que a gente tinha Marco Feliciano enfim todo um uma esse retrocesso em termos de direitos humanos e institucionais as políticas públicas de direitos humanos população LGBTQIA+, o direito das mulheres e tudo mais mas há também uma reação nas redes sociais que dá outro gás pro filme então a própria produção solta uma hashtag que é homofobia não é não é nossa praia e aí começa uma as manifestações nas redes e de memes que memes são ótimos pra isso memes são ótimos pra gente também ver um certo uma certa temperatura desse tecido social nessas reações e aí começa um meme que é o tá avisado que nasce com Praia do Futuro com uma polêmica de um de um carimbo que seria teria sido posto em alguns dos ingressos pra avisar as pessoas que o filme tinham cenas de sexo gay entre dois homens então assim aí esse tá avisado ele virou outra coisa ele começa a avisar as pessoas não esqueceram de mim que tem cenas de abuso infantil de negligência parental então assim tem uma série de memes que são feitos a partir desse caso desse fato do Praia do Futuro mas que não necessariamente fazem uma referência direta ao filme eles partem desse filme mas eles tomam vida própria o tá avisado virou um meme de muitas outras formas de leitura então eu acho que essa reação das mídias sociais ela é muito importante e ela também cobra essa produção do cinema eu acho que bastante em termos de representatividade você expandir os agentes e isso é algo bastante importante claro que você tem também nessa expansão dos agentes o acesso às universidades você tem toda uma conjuntura política institucional que permite esses novos agentes mas eu acho que parte essa ideia da representatividade parte dela vem dessa pressão e dessa manifestação das redes sociais que de novo são um reflexo do próprio do que acontece socialmente dessa mudança social da política como a gente vê no dia a dia também é uma mudança nesse tecido social que influencia nas redes que influencia na circulação dos filmes acho que está tudo nesse conjunto sim e pensando nisso acho que é interessante pensar como que essas mudanças nos aspectos sociais na vida social mudanças na política ou mudanças enfim vários setores da nossa convivência social vão depois talvez voltar para o filme você tinha às vezes num ponto inicial uma leitura do filme uma interpretação sobre o filme aí passa-se um tempo as coisas mudam como que isso pode voltar e talvez propor uma outra interpretação ou uma outra leitura sobre o filme eu acho que eu só vou só fazer um parêntese porque eu vi aqui a Rosana falando do Olavo e da Bebel acho que esse é um exemplo esse casal é um dos exemplos de que a reação do público muda muito a trama ninguém achava que eles iam tão longe porque era o vilão era a Bebel que era uma figura também na novela e eles passam a ser adorados tem uma comoção para que eles continuem e eles tomam uma dimensão maior no paraíso tropical que nem tinha na ideia inicial da novela ninguém lembra quem são os protagonistas da novela ninguém lembra todo mundo lembra do Olavo e da Bebel eu estava olhando a trajetória do Wagner Moura só se falava no Olavo e no Parque com a Bebel que é a Camila Pitanga que está reprisando agora e aí isso é interessante eu vou só a partir dessa desse caso da reprise no Viva e tem quando essa novela foi repris quando ela ela começou a ser reprisada agora acho que em julho e quando ela começa a ser reprisada o que se comenta na crítica televisiva é muito isso de como essa novela passava em 2007 era uma novela que não causou tanto tanto furor na época como poderia causar agora porque você tem um avanço moralista muito grande essa novela um pouco ainda não está tanto nessa época e como que pode mudar tanto essa questão contextual em tão pouco tempo você tem de 2007 para cá você tem esse esse retorno a essa moral conservadora muito forte muito presente e outra coisa que eu acho que é importante nessa mudança como o filme também pode ser pode mudar de acordo com o contexto eu acho que é mais fácil a gente pensar até na telenovela essas reprises de telenovelas hoje que passaram há algum tempo e que hoje não podem mais por exemplo a novela da cor do pecado ela não tem como ela ser reprisada sem uma contextualização quando ela começou a circular foi isso que se demandou uma contextualização daquelas cenas e eu acho que há sempre essa ideia quando a gente fala do cinema isso também acontece hoje você se você vê os filmes de 10 15 anos atrás você já vai já vai notar é impossível você olhar aquela obra sem que ela também tenha uma leitura contextual sem que você coloque ela em diálogo com o contexto não só o contexto que ela foi produzida claro mas também o contexto atual há sempre essa atualização da obra nesse contexto e mesmo a produção do cinema recente você pega o Som ao Redor que é um filme do Kleber antes de Aquários em 2013 e ele ainda é muito usado para se falar das relações de classe das relações sociais no Brasil dessas tensões e desses reflexos que parecem que estão numa raiz social na nossa raiz histórica então se continua usando esses filmes em contextos diversos para falar do momento atual do momento político atual acho que sempre há essa essa volta e há também uma dimensão da leitura da obra que permite essa mudança de contexto que permite que a obra seja relida e retratada e reelaborada a partir da circulação acho que é um pouco mais ou menos por aí E aí Edu pensando nessas questões talvez seria importante também pensar em que temas que você percebe que estão presentes nessas narrativas talvez não como o tema principal talvez não seja o grande tema da narrativa mas que são esses temas que ali mesmo estando nas entrelinhas que vão puxar essa atenção e que vão talvez fazer com que o filme ganhe um destaque dentro desse cenário mediasco cultural que ele circula Eu acho que até pensando nos filmes que causaram essa repercussão mais forte como a gente estava falando antes que eles tiveram uma circulação que transcende um pouco essa circulação clássica para esse tipo de filme eu acho que são vários os pontos eu vejo muito a questão como eu tinha te falado antes dessa política das intimidades dessas relações que se passam na casa mas que tem um reflexo para o social que são questões que chamam muita atenção e que circulam muito na perspectiva do político hoje em dia então que horas ela volta tematiza isso na perspectiva da funcionária doméstica dessas relações entre patroa e funcionária e como que isso se dá numa dinâmica social nessa questão mais ampla social o vazante tem a perspectiva racial muito forte há uma demanda de produtores e também dos espectadores de uma forma geral porque isso já circula e se expande de uma outra representação de uma outra narrativa que dê conta de uma pluralidade das histórias e que não fique só na invisibilização ou até não é esse caso mas que fique só no reforço do que foi normatizado como a história para pessoas escravizadas outra dinâmica muito forte são esses filmes outra temática muito forte são esses filmes que tematizam o político institucional então você tem desde do Excelentíssimos que é um filme que fala sobre o processo da Dilma você tem o filme da Petra Costa você tem vários filmes que nessa época o próprio filme agora da Ana Mulaert o Alvorada que vai de novo falar sobre o processo de impeachment da Dilma há muito essas questões elas voltam muito forte mas eu acho que como um cenário mais geral está sempre essa busca por encontrar nessas relações cotidianas reflexos de um político mais amplo dessa estrutura política e social brasileira nessas relações seja na relação de trabalho seja nas relações de gênero e de orientação sexual que também está muito presente como temática nesses filmes sempre se busca essa temática essa representação e essa circulação de tentar compreender como é primeiro como é que a gente chegou até aqui acho que isso está presente nesses filmes de formas diferentes como é que se tem essas estruturas sociais sociais hoje isso está muito nesse cenário das intimidades mas busca essas raízes sociais e eu acho que há essa ideia do político das formas mais variadas mas que tende um pouco a isso a puxar essas dinâmicas essas tramas individuais essas tramas domésticas mais centradas na casa num diálogo com um político mais amplo maior só falando uma coisinha aqui retomando a novela realmente o fim da novela voltando a Bebel e a Olavo o fim da novela foi muito tenso e não se esperava esse final não se esperava essa essa reação dos espectadores porque era um casal um pouco questionável na obra especialmente naquele momento tinham essas questões então acreditava-se que essas questões contextuais fossem influenciadas na narrativa da obra mas foi o contrário acabou sendo uma reação positiva para aquele casal para a novela Bom Edu pensamos aqui bastante na questão dessas expansões desses novos lugares de uma circulação crítica mas e aí como é que ficam os lugares tradicionais digamos assim como é que você percebe esses lugares talvez que antes fossem mais fixados fossem os lugares mais centralizados da crítica qual é a função deles hoje eles ainda tem algum tipo de função de curadoria ou uma função de dar ali um tom da interpretação possível de um filme e assim por diante eu acho que sim acho que é importante no caso do cinema brasileiro produzido hoje isso é muito importante para pensar um pouco mesmo nesses novos agentes numa certa validação desses novos agentes então quais filmes produzidos fora do polo de produção tradicional Rio-São Paulo que tem um destaque geralmente são filmes que circulam em festivais por mais que você tenha uma produção considerada periférica nesse hegemônico do cinema brasileiro ela ainda passa por circuitos de legitimação muito clássicos muito tradicionais é claro que você tem uma quantidade maior de festivais você tem uma discussão maior sobre o filme mas esse papel desses festivais esse papel da crítica como validadora como com essa validação dos filmes eu acho que isso é uma coisa que ainda ocorre muito forte por exemplo você tem todo esse pessoal de Minas o filme de plástico eles tem uma circulação nos festivais internacionais muito forte em Roterdã mesmo em Cannes você tem um circuito que passa a legitimar essa produção como uma produção válida e enfim e autoral e que tem também esse respaldo da crítica eu acho que esse espaço ele ainda é importante ele ainda é muito válido e tem uma outra perspectiva também em relação a esse diálogo com o político que se você for olhar para as produções mesmo do cinema muito visto no Brasil o cinema brasileiro blockbuster que são as comédias aí dá para excluir um pouco os filmes religiosos porque eles já são produzidos de outra forma porque você tem uma influência da Record muito forte enfim aí já tem uma outra uma outra narrativa nesses filmes mas quando você pega as comédias por exemplo nas comédias da Globofilmes você já tem reflexos da mudança política tanto as comédias da Ingrid Guimarães que dão um outro posicionamento para a figura da mulher protagonista nesse filme de comédia já tem uma mudança nesse papel quanto as do Hassum que vão enfim tem lá o candidato honesto que também vai tematizar de certa forma o que ocorre na política institucional ou até que a sorte nos separe que também tem uma mudança contextual forte você tem os filmes de comédia que são produzidos a partir do multishow você também tem essa mudança nessa perspectiva temática nesses filmes de grande público não está totalmente excluído do contexto político e social de circulação mas eu acho que ainda nessa produção mais clássica do cinema brasileiro nessa produção mais canônica do filme de autor por mais que você mude esses esses polos de produção que você vá para outros polos eu acho isso fundamental você tem os mesmos circuitos de validação ou circuitos muito próximos que é o da crítica que é o dos festivais e aí claro que tem também essa questão de onde esses filmes circulam para onde eles vão e eu acho que isso está mudando um pouco acho que aos poucos esse cenário ele muda porque você tem uma entrada de mais agentes você tem mais pessoas produzindo e sempre que você tem uma diversidade maior desses agentes principalmente agentes que não estavam inseridos nesse contexto de produção e circulação você vai ter uma mudança contextual forte para essa circulação mas ainda é claro que é reduzido e eu acho que e aí é a tristeza do momento do nosso momento que você estava em uma progressão das políticas públicas que ia chegar lá de alguma forma claro que tinha muitos problemas nessas políticas mas a ideia é que ia se chegar lá e foi totalmente interrompido até quando a gente é importante dizer quando a gente faz pesquisa pensando nesse tempo recente às vezes você não tem acesso aos arquivos aos editais e não é só a Cinemateca e esses arquivos físicos que são atrocidades constantes mas é também os arquivos digitais que são apagados então toda essa trajetória de uma expansão dessas políticas públicas a gente já não tem mais acesso e é uma retirada desse acesso deliberada para realmente você não olhar para esse período que se passou muito recente desses editais específicos para raça e gênero e uma série de outras políticas públicas que tentavam e enfim espero que um dia continuem tentando aumentar esses agentes e esses filmes que são produzidos bom Edu estamos aqui nos aproximando ao finalzinho são quase sete horas olha passou rápido mesmo Sofia passou super rápido eu falei que ia ser tranquilo é que a gente sempre conversa a hora que começa a conversar a desanda é mas Edu a Rosana comentou aqui só no finalzinho só para a gente finalizando que ela sobre esses novos modos principalmente por causa da pandemia os novos modos dos festivais mesmo e tem tido por exemplo transmissão online do festival tem proposto novas formas até de se fazer um festival e como que você vê talvez como isso aproximou talvez os modos de assistir os filmes por essa via remota eu acho que isso foi uma mudança muito grande acho que assim como na sua pesquisa Sofia que você pensa nisso nos produtos culturais mais voltados para a dança mas você tem uma mudança na forma como as pessoas assistem a essas produções e tem acesso a elas eu acho que foi um aspecto positivo dessa loucura toda que foi esse período da pandemia mas essa readequação a outras circulações isso é muito importante você proporcionar um acesso maior aos filmes eu acho que essa foi uma experiência muito positiva espero que continue porque você tem a possibilidade de acessar conteúdos e filmes que não seriam possíveis de outra forma que estavam restritos a esses cenários de circulação muito restritos a esses festivais esses festivais físicos e que hoje você consegue acessar e de graça muitas vezes na maior parte das vezes você consegue ter esse acesso gratuito claro cai de novo no que a gente estava falando você tem que ter acesso à internet você tem que ter um computador e tudo mais mas no geral você consegue ter acesso a esse material e consegue ter um pouco mais de contato com essas produções recentes que já questionam esses lugares do cinema esses lugares clássicos que já mudam um pouco essa cara do cinema em termos de representação em termos de quem está atrás das câmeras também por trás das câmeras quem aparece na tela quem não aparece então acho que tem uma mudança no conjunto de filmes muito interessante e mais recente até depois de 2018 a minha pesquisa ela para em 2018 mas eu tento fazer um pouco esse diálogo a pesquisa tenta pensar como que há esse diálogo com outros filmes produzidos depois disso e eu acho que isso é muito interessante é uma marca muito importante hoje dessa ampliação das circulações por meio desses festivais online e tomara que isso continue que continue nessa dinâmica gratuita acessível e que a gente possa ter uma acesso a uma quantidade maior de filmes e mais pessoas eu acho também muito interessante pensando em um diálogo entre as nossas pesquisas como também os produtores parece que se tornam mais acessíveis de certa forma você pode conhecê-los saber um pouco sobre seus processos saber o como e o porquê eles fazem o que eles estão fazendo e as propostas que eles estão colocando ali nos seus trabalhos eu acho que isso aproxima bastante o público o público começa a talvez se sentir mais parte desse processo também então eu acho que os festivais online por exemplo trazem debates com os cineastas com os diretores às vezes com os atores então você vai tendo meio que esse olhar até um olhar dos bastidores do por trás das câmeras que eu acho que também vai abrindo essas possibilidades de diálogo que são tão ricas quanto mais a gente exercita esses caminhos e abre esses caminhos acho que mais produtivo vai se tornando o debate rural também nessa interação que você comentou de você já interagir e enfim essas mesas de debate que são muito recorrentes ótima lembrança disso nos festivais online isso faz com que também haja essas outras leituras do filme muito mais imediatas do que esperar um DVD extra na edição especial que vai ter um documentário que vai falar sobre o processo de criação do filme acho que isso é uma aproximação muito grande e acho que também é um reflexo dessa mudança dos agentes porque você aumenta o número de pessoas que produz você insere outras pessoas que não estavam produzindo antes você também tem um aumento de produções periféricas muito grande e você estimula essa circulação das produções periféricas nas próprias periferias isso é muito bom isso é muito importante e esse diálogo mais direto também faz com que haja uma pluralidade de interpretações sobre a obra isso tanto num filme com uma narrativa mais fechada como no que você comenta no espetáculo de dança você tem interpretações muito plurais disso eu acho que é sempre muito saudável muito importante essa ampliação da discussão é bem lembrado dessas mesas de discussão nos festivais acho bem legal bom Edu infelizmente vamos parando por aqui mas acho que terminamos um lugar muito sempre terminamos de uma forma positiva otimista esperançosa o exercício da esperança é o que nos faz seguir adiante mas vamos então encerrando aqui a nossa live de hoje muitíssimo obrigado Edu por aceitar participar ter aceitado o nosso convite de aparecer diante aqui da câmera para falar imagina eu que agradeço Sofia muito obrigado pelo diálogo generoso e pela oportunidade também de falar sobre o cinema sobre as pesquisas é sempre muito bom muito obrigado obrigado a todo mundo que ficou aí acompanhando a gente que vai ver depois também muito obrigado bom gente então por hoje é só mas tem muita coisa do mediato aí disponível nas redes temos o nosso podcast para quem ainda não ouviu temos episódios novos do mediato memória que saíram aí essa semana temos nossos ebooks gratuitos para quem quer acompanhar um pouco mais da nossa pesquisa temos conteúdo aqui no instagram lá no facebook então fiquem de olho nas nossas atividades também pode acessar o nosso site que é usp.br barra mediato e bom muito obrigado pela presença e até mais boa noite gente até mais